Bom dia, bom dia, bom dia, Pai do Senhor, você que está em casa, você que está no seu trabalho, pare tudo para ouvir o que Deus tem para falar para você. Eu tenho uma pequena palavra para o teu coração que fica em Ageu capítulo 2, versículo 9, que diz assim, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor dos exércitos, neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que Deus está falando? Que Ele te dará a paz que você tanto necessita. Ele te dará a paz que você tanto precisa. Deus conhece as tuas lutas, as tuas guerras, as tuas batalhas no dia a dia. Não tem sido fácil, né? Luta travada, que parece que não tem fim, não é verdade? É assim que acontece, né? Que parece que não tem fim, parece que não vai terminar essa guerra. Mas eu vim aqui para te dizer, acalma o teu coração, porque Deus vai finalizar essa luta, essa guerra. Porque Deus não dá luta além daquilo que nós podemos suportar. E Deus está dizendo que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Quem sabe você não está aí caída. Quem sabe você aí está sem força, sem expectativa nenhuma de vida. Quem sabe as suas forças já estão diminuindo, acabando, por conta de luta, por conta de batalha, por conta de guerra no mundo espiritual. Mas eu vim aqui para te dizer que essa guerra não é tua, Arabaçu. É do Senhor dos excessos. Quem sabe você passou essa noite em pranto, chorando, dizendo, Deus, não estou aguentando mais, não estou suportando mais. Quem sabe você não dormiu ferida, machucada, por conta de palavra que te machucou, que te feriu, que deixou sua autoestima lá embaixo, seu emocional abalado. E eu vim aqui para te dizer que Deus viu tudo, contemplou tudo. Deus conhece os corações e os pensamentos, as maldades e as perversidades do coração do homem aqui na terra. E Deus me trouxe aqui para dizer, desse jeito que está, não vai permanecer. Porque Arabaçu, estou chegando para dar um basta nessa situação que você está vivendo. Talvez você está aí desacreditada, não acreditando mais nos homens e na mulher de Deus. E toda pessoa que fica desacreditada, você pode ter certeza que Deus não opera. Deus não trabalha. Você precisa acreditar. Ah, eu estou cansada de ouvir os profetas falarem isso, eu estou cansada de ouvir os profetas falarem aquilo. Nem sempre aquilo que o profeta está falando é para você. Aí eu faço uma pergunta para você, você está preparada? Está preparada para receber as bênçãos? Está preparada para receber a vitória? Muitas vezes você pega para você, mas ainda você não está preparada para alcançar, você não está preparada para receber. Você pode até profetizar que aquela palavra é para você. Escuta bem, muitas vezes, não é naquele dia, não é naquele momento que é para você. Não é naquela hora que o pregador está pregando. Na hora certa, Deus vai trazer a bênção nas tuas mãos. Na hora certa, Deus vai entrar com providência. Na hora certa, Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai cavar parede onde não tem parede, para te entregar grande vitória. Nem sempre aquela pregação é para você. Por isso que quando eu venho aqui pregar a palavra, digo assim, se for para você, você pegue. Se não for, você não pegue, você descarta. Por isso que eu digo aqui, vai chegar no endereço certo e na pessoa certa. É porque Deus tem o endereço certinho para entregar. Nem todas as palavras que o pregador prega é para a gente. É para a gente. Tem coisa que é, tem coisa que testifica, tem coisa que Deus alerta, tem coisa que a gente sente que Deus está falando para a gente mesmo. Como já aconteceu com a Paixão Arrúz. Como já aconteceu com a Paixão Arrúz. De Deus falar de uma forma poderosa comigo. De Deus falar de uma forma especial comigo. Eu senti que era comigo. E quando Deus fala, a gente se emociona. Quando Deus fala, a gente é impactada. Deus, Ele toca. A gente sente arrepio no corpo. Quando é de Deus para a nossa vida. Agora, nem tudo, nem tudo é para a gente. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado. Em falar mal dos profetas. Em falar mal dos ungidos, do Senhor. Ali é uma falsa profeta. Ali é um treinário de Deus. Cuidado com a blasfema. Porque a blasfema, contra o Espírito Santo de Deus, não há salvação nem aqui, nem em outro povo. É perca de tempo que você está servindo a Deus. Vigia. Fecha as brechas. Porque Deus, Ele contempla os bons e os maus. Ele contempla os corações e os pensamentos. Antes de você pensar ou imaginar mal de alguém, Deus já sabe o que você pensou. Já chega lá, ó. Nas narinhas de Deus. Já chega lá nos ouvidos de Deus. As sujeiras, os falatórios, os mal testemunho, as calúnia, os apontar de dedo, as ambarias, as desdenhas. Chega lá. Agora, para eu e você, para eu e você, ter paz, é necessário eu e você confiar e acreditar que Deus irá fazer. O homem pode até desacreditar que Deus irá fazer. Mas Deus até permite o homem desacreditar. Para lá na frente, ele vai mostrar que ele é Deus sobre a tua história. Para lá na frente, ele vai colocar no lugar coisas que estão fora do lugar. Para lá na frente, ele trazer algo sobrenatural para a tua vida. Quem sabe uma restauração. Quem sabe uma porta aberta de emprego. Quem sabe aquela carne na justiça que está lá há muito tempo, que o juiz não assinou. E Deus ali, decretar a tua vitória. Temos que crer, por mais que a sociedade não acredite no meio do teu chamado, por mais que a sociedade não acredite naquilo que Deus falou que iria fazer sobre a minha, sobre a tua vida. O importante é você acreditar. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar naquilo que Deus falou para você mesmo. O que as pessoas pensam de você, o que as pessoas acham de você, o que as pessoas acham que não vai acontecer, que não vai dar em nada. Aí que Deus surpreende. Deus permite que o homem diga que nada ali não vai dar em nada não. Vai ficar por isso mesmo. Ali é um pobre coitado, ali é um pobre coitado. Entendeu? Aí, Deus surpreende, Deus não mais deu o inferno, saqueou o inferno, faz reboliço, é, reboliço na minha, na tua história. E mostra que Ele é Deus sobre a minha e sobre a tua vida. O segredo é confiar. O segredo é perseverar. Mesmo em meias lutas e meios sofrimentos, mesmo em meios levantes, as afrontas, quem sabe dentro da tua casa é cara feia. Entendeu? É pessoas que não falam contigo dentro da tua casa. É pessoas que fazem pouco caso de você, que derdenha, que falam palavras que te machucam, que te ferem, que deixam teu emocional abalado, teu sistema nervoso abalado. E Deus lá de cima contemplando, vendo tudo, dizendo, eu vou cobrar. Vou eu fazer justiça, eu vou dar um baixo nessa situação. quando você vê alguém sentindo muita dor de cabeça, quando você vê alguém sentindo muita dor no corpo, quando você vê alguém sentindo dor aqui, sentindo dor ali, você pode ter certeza que é a mão de Deus. Você pode ter certeza que é Deus trabalhando. E muitas vezes a pessoa está até sentindo dor, mas não dá o braço a torcer, porque sabe que é Deus que está cobrando, por conta de palavras que machucam, por conta de palavras que deixam sua autoestima lá embaixo e se emocionam abalado. mas eu vou dizer uma coisa para você, não esquente a cabeça, entregue na mão de Deus e confie. Acredite no que Deus vai fazer. Deus pode até demorar, mas de uma coisa eu tenho certeza que Ele faz, porque Ele é Deus. Fica com essa palavra, eu sei que chegou no endereço certo e na pessoa certa. Alega o teu coração, fique em paz, porque Deus está trabalhando no teu cenário a teu favor. Deus está soprando o vento, Deus está soprando a tempestade, é, mas não contra você, mas contra quem está se levantando, contra você, porque tem pessoas aí que vai ver a mão de Deus, vai sentir o peso da mão de Deus, vai sentir, vai sentir a dor que eu e você um dia sentiu, porque Deus é amor, mas é justiça, a justiça em Deus não falha e nem tarda e nunca vai te retardar. Deus está dizendo, colocarei paz aí dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua empresa, na tua igreja, colocarei paz aí na tua rua e na cidade onde você mora. Colocarei paz aí dentro do teu coração, colocarei paz dentro da tua casa e farei uma grande libertação na tua casa, um grande milagre e colocarei tudo no lugar que está fora do lugar. Trago restauração, restituição, assim diz o Senhor. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, fraca, caída, calis baixa, sem força nenhuma para se levantar, sem ânimo nenhum. Deus está dizendo, te darei ânimo, te darei força, te darei vigor, te darei refrigério para o teu corpo e para a tua alma e trai paz para dentro do teu interior. E Deus está dizendo que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Deus está dizendo, derramarei, o meu espírito sobre a tua vida e sobre a tua descendência. Tome posse, receba da parte de Deus essa palavra. Deus abençoe, curta, comente e compartilhe.